Música Fala galera, professor Maicon aqui do canal Praticando Matemática, seu especialista em concursos militares aqui do YouTube. Vamos para cima, correção na prova de Fuzileiro Naval 2019, é o CFN 2020, na verdade, a prova foi em 2019 para você ingressar lá e fazer parte da turma 2020. Questão bacaninha de regra de três composta, fazia um tempo que não caía e sem muita enrolação, vamos para a resolução, mas não esquece o like da aprovação, um aluno que vai ser aprovado deixa like no começo do vídeo e no card aqui em cima, você vai encontrar a playlist Fuzileiro Naval com muitas questões de CFN já resolvidas aqui no canal. Tamo junto, vamos lá, o que ela diz ali, no canil encontra-se três cães farejadores, sabendo que para alimentá-lo durante nove dias é necessário um pacote de ração de 90 quilos. Quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar cinco cães por 27 dias? Então, rapaziada, para você resolver a questão de regra de três composta, você tem que montar uma tabelinha com as suas grandezas. Eu já coloquei aqui a nossa tabelinha e aí eu vou completar com o que eu tenho, que é o quê? O total de cães, beleza? Nós temos ali o total de dias e nós temos aqui a ração, a quantidade de ração. Então, a primeira coisa que eu tenho ali é três cães, nove dias e uma ração que dura ali, uma ração de 90 quilos. Aí, ele quer saber quantos quilogramas, eu não sei, vou chamar de x, serão necessários para alimentar cinco cães por 27 dias. Beleza, montou? O que a gente vai ter que fazer aqui? É analisar se as grandezas são diretamente proporcionais, elas são diretamente quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando a uma diminui, a outra diminui. Isso significa que elas são diretamente. Elas vão ser inversamente quando uma diminui, a outra aumenta, uma aumenta, a outra diminui. Aí, elas vão ser inversamente. Já fiz isso em várias questões de regras de três aqui na playlist de fuzileiro. Vale a pena você dar uma conferida nas aulas anteriores. Mas o bizu da regra de três composta é você analisar de maneira separada cada grandeza com a grandeza da tua incógnita. Ou seja, eu tenho que ver os cães com a ração, como se fosse uma regra de três simples, e os dias com a ração, como se fosse uma regra de três simples. Então, veja só. Cães, veja que o valor dos cães, eles aumentaram. Eu tinha três e agora eu tenho cinco. A ração para alimentar os cães, o que vai acontecer? Esse peso aí da ração, essa quantidade, ela vai aumentar ou vai diminuir? Vai ter que aumentar, né? Se eu tenho mais cães, logo, a ração vai ter que aumentar. Fiz a análise dos cães. Agora, você vai fazer a análise dos dias. Se os dias aumentaram, os dias, a quantidade de dias aumentaram. A quantidade de ração para alimentar eles vai aumentar ou vai diminuir? Vai ter que fazer o quê? Vai ter que aumentar também. E aí, depois que você verificou quem é direto e quem é inverso, você vai partir para o cálculo de fato, que é pegar a sua fraçãozinha ali da incógnita, que é 90 sobre x, e igualar as frações ali. Se for diretamente, você repete a fração da tabela. Se fosse inversamente, eu trocava a fração da tabela. Então, aqui vai ficar 3 quintos, que multiplica 9 sobre 27. Show? E aí, o que tiver como simplificar, você simplifica. Por exemplo, aqui, 9 sobre 27, eu posso simplificar por 9. Se eu simplificar por 9, vai ficar 90 sobre x. Tudo isso aí vai ser igual a quem? 3 sobre 5, que multiplica 9 dividido por 9, vai dar 1. 27 dividido por 9, vai ser 3. Repara que dá para simplificar esse 3 com esse 3. Com isso, eu vou ficar aqui com um total de 90 sobre x é igual a 1 sobre 5. Faz uma multiplicação cruzada. E eu vou obter que x é 5 vezes 9, é 45. Repete o zero, 450. 450 dias, beleza? O que bate com a letra D de dado. Não esquece de deixar o like, cara, e se inscrever no canal se você não for inscrito. E na descrição tem um material top para você que vai fazer prova de fuzileiro naval, que com certeza vai te ajudar na sua aprovação. Valeu, eu te espero na próxima aula, no próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês e fui! Tchau!